Fala galera, seja bem vindo ao canal Next Games, aqui quem fala é o Nyx, e se você chegou até aqui é porque curtiu conteúdo ou gosta de games, então não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e ative o sino para notificações, fique por dentro de todas as atualizações aqui do canal. E não esqueça, na descrição dos vídeos você vai encontrar informações extras e todas as nossas páginas de divulgação. Um grande abraço e a gente se vê. E aí galera, beleza? Seja bem vindo ao canal Next Games, eu sou o Nyx, e no vídeo de hoje a gente enfrenta mais uma dungeon aqui em Final Fantasy XIV. Espero que você curta esse gameplay, bora começar sem delongas. Faltando aí um healer entrar no grupo, enquanto isso a gente vai... É, eu ia andar, né? Ok, grupo está completo. A gente entra então, para enfrentar aí um juiz. Saudades de enfrentar juízes, hein? Então, está lá o nosso amiguinho, o Sr. Arvina. E é com ele, então, a gente vai descer o sarrafo. Grupo de oito jogadores, dois tanker, dois healer e quatro DPS. Por um milagre, a gente tem aí um outro mage. Então vamos lá, aqui é só descer o sarrafo nele, foca nele, não tira concentração e é isso. Mesmo os inimigos aparecendo aí, a gente vai ficar concentrado nele, derrotando ele e a gente finaliza a dungeon. E aí E aí E aí Eu posso... não esqueça de avaliar, deixar no seu like a sua inscrição a gente se vê no próximo vídeo com mais Dungeons de Final Fantasy XIV